Essa é boa pra caramba! Essa é a minha predileta das inéditas Oh, vontade! É um paraíso, é um paraíso, é um paraíso e um brilho Meus passos seguem um destino Traçado Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero No mesmo sentido Te espero Uma vida a mais O que você acha disso, Maiara? Conta pra gente Marília, eu acho assim, ó E vai valer a pena É claro o que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto Cada minuto sinto Encontro no mesmo lugar Se você quiser Se você quiser Te espero Uma vida a mais Uma vida a mais Muito obrigada, Junior Camp E Marcinho Por essas produções Lindo demais Maravilha Vocês arrasaram Parabéns Uma vida a mais Uma vida a mais Uma vida a mais Uai, seu app de vídeos curtos